Fala pessoal do youtube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo e isolamos aqui um vulcãozinho pequeno já já ele entra em 21 ciclos ele entra em erupção tô só retirando aqui só o que sobrou aqui de gases aqui tá tudo certo só que eu tô com um pequeno problema né e é a parte da aqui ó minha água aqui tá começando aí saco então eu vou abrir aqui logo essa parte aqui ó e já vou começar a deixar pronto já aqui a a a drenagem aqui ó eu não quero passar perrengue por causa de aqui pode ser secando comum mesmo não precisa ser eu ver se eu posso jogar direto aqui acho que acho que melhor não jogar direto aqui vai atrapalhar essa parte aqui e eu já posso até abrir aqui né eu tinha pensado nisso mas posso abrir essa área aqui aí ótimo energia energia como é que tá a parte energética aqui aqui nesse fio aqui eu tô com eu não consigo ver 1080 dá para puxar daqui ó ó o condutivo tá um geyser de água poluída seria perfeito como não tem a gente tem que se virar com o que tem aqui ó e eles descem aqui deixa eu fazer mais uma escadinha só para garantir a descida e vai ficar lá se a bomba já fez serviço dela finalizando e essa água que eu vou utilizar também talvez eu leve essa água aqui para lá também porque essa fumarola aqui não vai usar essa quantidade absurda aqui de água também não vamos ver se entra mais um duplicante 4 de atlético pacifista criatividade eu vou pegar o rubi aqui ver quem vai ser o rubi aqui vamos ver quem foi o último inscrito Jean Meneggett seja bem-vindo Jean Meneggett é um ligeirinho pacifista vou dar um trabalho aqui para você falar nisso o pessoal já está tudo 100% aqui ó Leandro o Jean Meneggett cadê ele e aí e aí e aí e aí e aí Rodrigo Fernandes pegou 100% tem mais gente pode vir para cá né Renato Mendes e Jonathan todo mundo tem dinheiro aí só traje menos o João João não pode e aí o Thiago já foi então Thiago vai ser agora zelador Rodrigo zelador também boa e controladinho e aí eu vou colocar aqui na produção de mais água poluída através do limo e aqui atualmente esse fio aqui eu tô utilizando o energia do tá sobrando ainda ainda tá sobrando hidrogênio ainda e para esse lado aqui eu tô trazendo quatro bombas né para esse lado aqui eu tô trazendo a produção de quatro bombas e para o lado de cá só de duas deixa eu ver que eu vou aprontar aqui nessa área vou fazer mais reservatórios desse lado aqui porque aqui a demanda vai ser maior eu posso nem fazer meus reservatórios em paz o jogo não deixa eu fazer essas plantas chatas no meio do caminho oi 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 também eu vou deixar o povo passado também para não ter erro o do saída também Ótimo Com isso a gente vai dominando o mapa Porque a parte aqui da minha água poluída Tá me deixando Preocupado Coloquei pra abrir aqui pra ver o que tinha mais pra cá Mas pelo visto não tem muita coisa não, né Descer uma escada aqui Só pra conferir Mas pelo visto tá bem meia boca aqui também Mas água poluída é água poluída Então tem que ir atrás Pra quem não vai pegar O bioma de gelo é 1.80, 1.360 Vamos acelerar essa bomba aqui Essa bomba aqui tá me preocupando Vou acelerar essa parte aqui toda Tá me preocupando Tá presa, né? Agora dá pra construir... Ah, não dá Tem ainda Temperatura da água É, estamos conseguindo meio que manter Nos 23 graus Porque a gente tá derrubando muita água quente pra cá, né? Essa fumarola tá perfeita Eu tenho até que aumentar a quantidade de reservatórios aqui Ah, caramba E ainda vai ficar do cloro aí no reservatório Não vai ter jeito de ser obrigada a fazer uma ponte aqui pelo menos por enquanto Aqui cana de abate com água muito quente, né? Perfeito E aqueles lá que ela é trabalhada Opa, o tanto de areia caiu aqui, rapaz Aí vamos logo que é, mano Caramba E aí, boa Essa água aqui eu vou ter que puxar pra lá também Não tem jeito E eu preciso começar a procurar outras fontes de água A altura aqui já tá no vácuo aqui Já tá no vácuo Amazenar uma quantidade boa aí de... Ó, aqui também tem mais uma quantidade razoável de água poluída, hein? Desse lado aqui Pra mandar pra lá é dois palitos Eu tenho que isolar isso aqui, ó Essa parte aqui eu tenho que isolar Deixa eu deixar até construído já aqui Pra depois eu não esquecer Bioma de gelo tá aberto sozinho aqui Peguei o acesso a essa área Venha de volta É, mano Vocês tão muito lerdos Tá acabando minha água poluída aqui, pô Mais uma merrequinha aqui Mas já ajuda Galdando Ah, estão usando ferro bem quente, tá? O ferro do vulcão tá bem quente E tá no dióxido de carbono, né? Aquele isolante maravilhoso Até que aqui não esquentou tanto A areia tá 187 graus a areia aqui Ah tá, essa areia aqui Ela é resultado de ter encostado o ferro quente na água poluída A água poluída Gerou terra E a terra virou areia Porque aqueceu acima de 335 Se eu não me engano O grau de alguma coisa assim Vai, mano Tô confiando em vocês Aqui a gente já pode começar a pegar as placas de condução De diamante Vamos lá Vamos embora Vamos acessar já Caramba, que área Que área grande Vamos vir pra cá já Ótimo Não falta trabalho Aqui tá os trabalhos falando isso Ó, o chefe já tá liberado Jota Pedro Vai pro Office Boy agora, Jota Pedro Aqui tá minha reserva de gás natural É, tô consumindo bem, né? Gás natural, mas o carvão tá Tá segurando legal aqui A parte do resfriamento de água Aí começou a puxar a água poluída Beleza, isso aqui vai salvar a minha vida por um tempão Hum, eu posso Produzir aço? Tá pra produzir aço já, né? Vamos começar A pensar já aqui na parte do cal Eu quero meter bronca nessa Nessa bagaça aí Desse aço Talvez eu faça postos de petróleo E use o resfriador aquático Dentro do petróleo Pra que eu não fique refém da minha água poluída Tô gastando bastante água Com comida Acho que eu vou diminuir um pouco Minha plantação Aqui tá 68 Deixa crescer mais um ciclo Acho que eu vou diminuir um pouco a plantação Ou pegar mais duplicantes, né? Pra igualar essa Esse gasto aí Terminaram a bomba lá Aqui eles terminaram tudo aqui Não, ainda Caramba, eles tão muito lerdo Tá, o próximo passo agora Deixa eu ver qual que é Pimento Pouquinho também tá consumindo Uma quantidade de água absurda, né? Estamos com 40kg de pimenta coquinho Só de 8kg, mas eu tô com 10kg Ah, tá bom Mais 30kg de decoração aqui Essa área aqui É importante eu aumentar Qual que é o tamanho que tá isso aqui? Tá com 105kg O máximo é 120kg Não dá mais pra aumentar muita coisa, não Dá pra aumentar muita coisa, mas não Tô atualizando os geradores Por isso que eu tô economizando tanta Tanto hidrogênio Agora que eu lembrei que eu tô com o vulcão aqui Fico confundindo as séries Aqui, você aqui, você aqui Pronto Deixa eu ver Quero entrar naquele petróleo lá, hein? Tem um baita de um espaço Aberto aqui Quem vai sentar aqui Jonathan já foi Vamos colocar O novato Não, vamos pôr Vamos pôr o novato Jean Meneghete Vai lá É ele que tá vindo Olha o tanto de ferro aqui pra pegar Que beleza, hein? Vamos começar Três pra lá Três pra cá Três pra lá Três pra cá Mais 10 de força Pegou mais um duplicante 14 Mexiga pequena Ok É o André Mas não era pra ser o André, né? Deixa eu ver quem é que vai ser Vai ser o João Snow Vou só acertar aqui o André Seja bem-vindo, João Snow Pegar duplicante Precisa de mão de obra Mão de obra Precisa gastar recursos Precisa gastar Mas tem que zerar o limo desse mapa Espremer tudo Que for possível Vai pra Office Boy, mano Boa Vamos lá pegando ferro aqui Só porque eu não preciso, né? Só porque eu tenho um vulcão Vou abrir aqui Ele não consegue passar Vai, mano Acelera aqui Vou dar um acelero aqui Na velocidade Iniciar essa produção de aço aí Pra valer Beleza Tem o fóssil Já vamos colocar Vamos lá Iniciar De fóssil para cal Forever Copia pra cá Tudo certo? Fóssil para cal Beleza Caramba, eu não esperava essa quantidade de hidrogênio sobrando, não Mas eu acho que agora vai dar uma normalizada É que eles não terminaram isso aqui Diminuí a quantidade aqui, ó Já diminui Eu não tô produzindo limo o suficiente Tá, então vamos produzir mais limo Vai embora Vai embora Tá aqui, vai embora Detonar esse mapa Vai Vai que vai Derrete Como é que tá aqui agora? Opa, tá subindo de novo Minha água poluída Isso é bom Compensação Tá acabando de novo aqui já Olha o tanto de Nossa, muito Muito fóssil aqui Olha o tamanho dessa área vazia Para armazenar petróleo Aí o jogo tá me dando um boi Não tem como desperdiçar essa chance Aí é demais Abrir aqui e deixar despejar petróleo Até umas horas aqui Vai ser bonito Essa reservatória de petróleo Olha o tamanho do espaço É como eu já Tô comentando ultimamente Essas cities nova Estão com muito mais espaço Aberto No mapa Carregando mais rápido o mapa Por que que eu tô sem dinheiro Mecatrônico? Eu tirei o Vinicius HD? Não Não é nenhum dos dois O que que era? Ah, era o Ruikém Tá, vou deixar os dois Acelerar Deixa eu puxar essa água toda aqui Vai ser um belo reservatório de petróleo Opa, aqui não Errei Aqui Mais fóssil Pegando aqui Já pode pegar esse fóssil Um, dois, três, quatro Já pode pegar esse fóssil aqui também E tem mais fóssil aqui Muito bom Olha o tanto de ferro Quantas toneladas De milhares de ferro? 71 E ainda não peguei nem É metade Quantidade de água A água do banheiro Tá caindo de volta pra lá 26 graus Como é que tá a temperatura? Troquei os canos aqui, né? Tá começando a diminuir Hum Produção excedente aqui De gás natural Isso mesmo? Ok, vamos aumentar A reserva Até aqui O limo tem sempre espaço, né? Agora pra enviar o limo Aqui o ideal é que seja de abate Tá vindo quente Ótimo Faltou só o chão aqui Falta Acho que agora não falta mais espaço Não, agora é E eu preciso de mais água poluída Pra isso eu tenho que continuar Expandindo Muito carvão aqui ainda Tenho 34 toneladas de carvão Não consigo gastar o carvão E vapor aqui, hein? Mais 18 ciclos ainda Esse vulcão De atividade Derramar um pouquinho de água fria lá E ajudar, né? E a água lá tá 100 graus já Caramba Vamos derramar água lá, mano Tá feio o negócio É bom que eu consigo ver também Tem uma visão do mapa ali Tem que esperar Esse vulcão aqui entrar em Dormência pra gente poder mexer nele Olha lá, escaldando Tem panos estourados Tá Caiu Caramba O João Snow Vai salvar o cara Ih, caramba, tá machucado também? Mas por que ninguém vai salvar ele? Aí, vai Porque é rápido Pega o cara, mano Pô, obrigado Deixa eu proibir o acesso aqui por enquanto Quase deu ruim Quase o João Snow Partiu dessa pra uma melhor Todo mundo se machucou um pouquinho Nessa brincadeira Olha Deu uma detonada bonita Proibiu o acesso por essa porta aqui Porque Complicou agora Tem que pensar bem na estrutura Que eu vou fazer nesse vulcão aqui Porque com a quantidade de água limitada que eu tenho Talvez eu use petróleo Petróleo ia ficar legal, hein? Deixa eu ver Escavação, flatulenta, não construtiva Um não constrói Um peida O outro não escava Não Não quero ninguém, não Bora Por essa porta aqui, por favor Proibiu o acesso por ela Porque o negócio tá feio Boa Ninguém passa Pronto, agora eu tô seguro O aço tá saindo, hein? Quanto de aço eu tenho já? É, material Manufaturado Uma tonelada já Se eu fizer o resfriador aquático de aço Ele aguenta até 375 Ou é 325? É 375, né? Ele aguenta Olha a quantidade de Material que eu posso armazenar aqui, mano De petróleo Olha isso É que eu não quero abrir por aqui E se eu abrir por aqui O petróleo vai vazar pra cá Eu não quero que ele vaze pra cá Quero acumular ele aqui, ó Ah, não Eu vou ter que fazer aqui Não vai ter jeito, não Tá muito No esquema aqui Colado no magma já, hein? Beleza É isso Ah, é a plantinha lá É o cacto, né? Tá vindo aqui agora? Nem sabia Ó, abrindo aqui, ó Placa de condução de diamante Eu posso fazer já Pra área aqui da Como é que tá isso aqui? Está aumentando a temperatura Subiu pra 24 Não tô conseguindo baixar a temperatura o suficiente Apesar que eu tô espalhando a temperatura pela base, né? Esse detalhe aí Tem que espalhar um pouquinho aqui também Tá muito quente essa parte aqui Como a de aço tá dando conta de boa lá Vou fazer o resfriador aquático Aqui De aço Uma tonelada e 200, né? Não é pouca coisa, não O bichinho é bruto Puxar um petróleo Esse pincão aqui Tem que esperar ele 16 ciclos ainda Provavelmente daqui uns 2 episódios eu mexo nele Muita tarefa com os duplicantes E eles não estão conseguindo resolver, né? Ó, pelo menos a quantidade de água poluída aqui aumentou bastante Pimenta coquinho eu tenho Cadê? 31 quilos, tá baixando Comida tá aumentando Quantidade de duplicantes também Quero encontrar o ponto de equilíbrio aqui Duplicantes e produção de comida E atrás desse petróleo aqui pra mim No momento é imprescindível Eu abri aqui Eu consigo juntar todo esse petróleo De uma maneira Olha que beleza, cara A quantidade de petróleo que eu consigo Juntar aqui Muito bom Olha que beleza É uma Praticamente o bioma inteiro De petróleo Hum, pena que eu não consigo passar aqui Eu vou ser obrigado a fazer um bloquinho aqui De rocha ígne, né? Pegar esse aqui E abrir mais esse aqui, ó Como é que tá a quantidade aqui? 1, 2, 3 E toma exploração 1, 2, 3 1, 2, 3 Pega o fóssil E pega o fóssil Faltar praticamente todo o petróleo Num bioma só Aqui eu também posso fazer isso aqui Olha que beleza isso aqui, mano Ficou muito alto, né? Ficou muito alto, né? Ficou muito alto Tem mais aqui Mas aqui já tá limitada Já a quantidade Já estourou Agora eu vi vantagem Ó, mais Petróleo pra puxar Puxar aquele ali Show de bola E acabou a água poluída daqui Eles construíram essa parte Que eu mandei Merreca também Merreca de água poluída Tem pra hoje Beleza Com esse reservatório de petróleo Perfeito aqui A gente finaliza esse episódio, hein? O negócio aqui vai ser bruto, hein? Se prepara Prepara que o negócio vai ser bruto A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou! É isso aí, pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo